Aonde quer que eu vá, serei luz Em cada caminho que passar, vão saber Que se não der para adiantar, te atrasar não vou Se não der para melhorar, piorar não vou Não é pra somar, multiplicar, dividir, diminuir jamais Jamais Quero ser luz, caminhar na luz Seguir os passos e os ensinamentos de Jesus Não basta ser do bem, tem que fazer o bem Abrir os braços, a cabeça, o sorriso, o coração e sem olhar a quem Sem olhar a quem Aonde quer que eu vá, serei luz Em cada caminho que passar, vão saber Aonde quer que eu vá, serei luz Em cada caminho que passar, vão saber Que desde moleque eu já saquei, já entendi bem Que o corre ia ser dobrado, parecer alguém Mas o sonho falou mais alto, e quanto mais alto parecia ser Mais aumentava a vontade de vencer E aí, hoje eu tô aqui, cantando minha mensagem de amor e paz Pra quem quiser sentir E aí, dá pra sentir Seja amém, seja a xerra ou xalô Não me importo da sua cor, credo, gênero, religião Somos irmãos Eu abrindico pai e mãe a rua Que o sol se põe pra contemplar a lua Vem lá de cima um sinal de respeito É que o braço direito tem que ser desse jeito Eu abrindico pai e mãe a rua Que o sol se põe pra contemplar a lua Vem lá de cima um sinal de respeito É que o braço direito tem que ser desse jeito Aonde quer que eu vá, serei luz, em cada caminho que passar, vou saber. Aonde quer que eu vá, serei luz, em cada caminho que passar, vou saber. Que se não der para adiantar, se atrasar não vou, se não der para melhorar, piorar não vou, não é pra somar, vou multiplicar, dividir, diminuir jamais. Quero ser luz, caminhar na luz, seguir os passos e os ensinamentos de Jesus. Não basta ser do bem, tem que fazer o bem, abrir os braços, a cabeça, o sorriso, o coração e sem olhar a quem. Sem olhar a quem, seja mãe, seja xer, ou xalom, não importa a sua cor, credo, gênero, religião, somos irmãos. Eu aprendi com pai e mãe e a rua, que o sol se põe pra contemplar a lua, vem lá de cima um sinal de respeito, é que o braço direito tem que ser desse jeito. Aonde quer que eu vá, serei luz, em cada caminho que passar, vou saber. Aonde quer que eu vá, serei luz, em cada caminho que passar, vou saber. Aonde quer que eu vá, serei luz, em cada caminho que passar, vou saber. Aonde quer que eu vá, serei luz, em cada caminho que passar, vou saber.